Boa noite. Detran e Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos fazem operação nesta quinta-feira, chamada de Carga Pesada. O objetivo foi inspecionar carretas e caminhões de transporte. Onze veículos foram retidos por apresentarem irregularidades. Carretas foram apreendidas logo no início da manhã, em uma operação do Departamento Estadual de Trânsito. A fiscalização foi deflagrada em frente ao aeroporto de Ponta Pelada, na Zona Sul de Manaus. Segundo o coordenador de operações do Detran, a operação foi estendida a vários pontos na cidade ao longo do dia. Essa operação começou às oito da manhã e a gente vai levar a tarde toda, vai fazer em vários pontos da cidade, para trazer segurança para a população. De acordo com a polícia, foram encontradas irregularidades também em numerações de chassis de alguns veículos. O delegado da Especializada em Roubos e Furtos falou sobre os procedimentos que serão tomados. O veículo vai ser levado para o pátio do Detran, vai ser feita uma perícia para constatar o chassi original. Se esse chassi original tiver alguma restrição de roubo e furto, vai ser feito procedimento policial na delegacia de Especializada. As carretas que foram apreendidas serão removidas para o parqueamento do Detran. E os motoristas poderão retirá-las após regularizarem as documentações no órgão. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Arimoltinho Júnior, foi agraciado hoje com a mais alta honraria oferecida pela Câmara de Vereadores da Capital, a medalha de ouro Cidade de Manaus. A solenidade foi no plenário da Câmara Municipal de Manaus. Arimoltinho Júnior, formado em administração, começou a carreira pública aos 19 anos como vereador. Fui secretário de governo e atualmente é o presidente do Tribunal de Contas do Estado, aos 45 anos. Como reconhecimento ao trabalho realizado no TCE, Arimoltinho Júnior foi agraciado com medalha de ouro Cidade de Manaus, a maior honraria da Câmara de Vereadores pelos serviços prestados à sociedade. Uma medalha com reconhecimento por parte da Câmara Municipal de Manaus, nós temos que fazer com que o Tribunal de Contas fique cada vez mais perto da sociedade. Cada vez mais atuante, cada vez mais humano, cada vez mais fazendo com que os 61 municípios do interior e Manaus, que é uma cidade que eu costumo dizer que é um continente, tenham a participação e a presença ativa e altiva do Tribunal de Contas. Para o pai, o desembargador Arimoltinho, a homenagem ao filho é motivo de orgulho. A outorga da medalha de ouro, a mais alta homenagem da Câmara Municipal, hoje entregue ao meu filho, enche meu coração de alegria, porque é uma satisfação do dever cumprido, de saber que toda a boa orientação que nós demos, os pais, eu, minha mulher, a convivência diária, o exemplo, deu a ele esse suporte para que ele pudesse, no dia de hoje, ser agraciado e ser tão homenageado pela cidade de Manaus, através dos seus legítimos vereadores. Essa é a terceira medalha recebida pelo conselheiro-presidente, durante sua gestão à frente da corte no bienio 2015-2017. A proposta da honraria foi de autoria do vereador Joelson Silva e foi aprovada pelos vereadores por unanimidade. A Câmara faz uma justa homenagem e merecida homenagem ao doutor Arimoltinho, pelos relevantes serviços que ele prestou, não só à cidade de Manaus, mas principalmente ao estado da Amazonas e pela competente e brilhante administração que vem exercendo à frente da presidência do Tribunal de Contas do estado da Amazonas. Além de familiares, autoridades do estado e do município estiveram presentes na solenidade. Marcos Rota, prefeito em exercício de Manaus, ressaltou a carreira de Arim na Vida Pública. É uma pessoa que sempre discute as alternativas para a cidade de Manaus e para o estado da Amazonas, independentemente de onde está. Então eu acho que o maior patrimônio que um agente público pode ter é o reconhecimento do seu trabalho. Eu não tenho dúvida alguma de que foi isso que a Câmara Municipal de Manaus fez nessa manhã de hoje, com uma belíssima e emocionante sessão em homenagem a essa trajetória do nosso presidente do TCE, Arimoltinho. Chamados de produtos orgânicos, os alimentos livres de agrotóxicos ou fertilizantes químicos se tornaram referência de comida saudável para muita gente. E é por isso que esse mercado vem crescendo e os agricultores ganham ainda mais motivos para garantirem um selo de orgânico no seu produto. Alimentos orgânicos são produtos naturais, livres de produtos químicos como pesticidas. Esse tipo de alimento já é referência para muitos consumidores, que preferem ingerir produtos saudáveis. Essa empresária viu a necessidade de ter esse tipo de produto em sua loja, pois muitas pessoas procuravam. O público que consome orgânico é muito exigente e cada dia ele cresce mais. Quando eu abri a loja, eu tinha a intenção de ter orgânico, mas eu queria sentir um pouco da procura do público, né? E eu tive essa procura. E para reconhecer um produto orgânico no mercado, basta ficar atento ao selo Orgânico Brasil. Isso é muito importante. Hoje em Manaus não tem nenhum produto que tenha o selo de orgânico. Infelizmente, né? Porque nós temos muitas frutas regionais. Sabemos que temos orgânico sim, porém, o selo é um valor muito alto para você conseguir esse selo. Existem várias restrições para isso também. Os alimentos orgânicos já estão presentes até nos restaurantes. É que os donos têm cuidado em oferecer aos clientes comidas mais saudáveis e de qualidade. Neste, por exemplo, 50% dos alimentos são orgânicos, como os tomates e a folhagem da salada. Eu optei por utilizar os produtos orgânicos também, que nós sabemos que não tem agrotóxico. Então, assim, alguns produtos é que eu uso, né? Sim, agrotóxico, que vem de uma fazenda, né? E a gente adquiriu eles para que as pessoas possam ter mais saúde ainda, né? Que esse é o objetivo. Dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário apontam que no Brasil a produção orgânica vem crescendo 20% ao ano. A prática, além de trazer benefícios à saúde humana e ao meio ambiente, também valoriza o produtor financeiramente. Isso demonstra que o mercado de orgânicos está crescendo cada vez mais e incentiva os produtores rurais. Nós começamos com a feira pequena, nós temos a APOAM, Associação dos Produtores Orgânicos do Amazonas. Agora já tem uma outra feira no INCRA, né? Toda quinta à noite, todo sábado lá no Ministério da Agricultura. Eu acho que as pessoas querem, né? E o orgânico, ele é muito mais saudável, né? Tanto para a natureza, quanto para o nosso corpo, para o nosso metabolismo. E pode ser produzido localmente. O prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, cotado como pré-candidato à presidência da República em 2018, cumpriu a agenda hoje em Manaus. Ele almoçou com empresários, se posicionou a favor da Zona Franca de Manaus e foi recebido também pelo governador Amazonino Mendes. João Dória chegou em Manaus por volta das nove e meia da manhã. O desembarque aconteceu no aeroporto de Ponta Pelada, onde falou pela primeira vez com a imprensa manauara. E logo foi questionado sobre a relação com o prefeito de Manaus, Arthur Neto, que também se coloca como pré-candidato do PSDB à presidência da República. Sempre na reverência e nas boas relações com aqueles que têm a responsabilidade de conduzir as políticas sociais e econômicas aqui do estado do Amazonas. Na capital amazonense, João Dória cumpriu uma agenda extensa. Visitou a sede da Band Amazonas, onde concedeu entrevista ao Band Cidade e em seguida participou de um almoço com políticos e empresários da construção civil e do polo industrial de Manaus. Na ocasião, o prefeito de São Paulo destacou a importância da Zona Franca de Manaus e disse que vai atuar como defensor dos interesses da Zona Franca de Manaus em todo o país. Nessa região, o polo já teve 130 mil funcionários, hoje com 84, mas eu estou convencido de que já no início do próximo ano, a retomada ainda que deu ao longo do crescimento da economia vai proporcionar a geração de novos empregos. Ele disse que vai ser um porta-voz agora da Zona Franca lá com os empresários do sul? Não só um porta-voz, como um defensor. Já é para nós muito importante esse comprometimento. João Dória aproveitou a vinda a Manaus para discutir projetos com o governador Amazonino Mendes. Eles se reuniram no Palácio do Governo e falaram da consolidação de projetos de negócio que possam explorar sustentavelmente a floresta. Antes de voltar a São Paulo, João Dória agradeceu a receptividade do povo do Amazonas e foi visitar em um loco uma fábrica do polo industrial de Manaus. E durante a entrevista ao Bande Cidade, hoje pela manhã, João Dória falou sobre o cenário político nacional, a posição dele com relação às reformas do governo Temer e sobre a disputa interna do PSDB para a indicação do candidato à presidência da República, que conta com o prefeito de Manaus, Arthur Neto. Converso agora com o prefeito de São Paulo, João Dória. Prefeito, obrigado pela visita aqui na Bande Amazonas. Uma visita a Manaus para conversar com os empresários. O assunto é gestão eficiente, é isso mesmo? E eu queria saber que gestão eficiente é essa? E se ela é aplicada somente ao setor privado ou pode ser aplicada ao setor público também? Neto, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Sempre bom estar na Bande, especialmente aqui na Bande, em Manaus. Gestão eficiente na área pública. Trazendo do setor privado, que é a minha experiência, a eficiência, capacidade, transformação, transparência para a área pública. Foi isso e com esse discurso que nós nos elegemos prefeito da cidade de São Paulo em primeiro turno. Primeira vez em 28 anos, aliás, que um prefeito é eleito no primeiro turno na maior capital do país e no maior colégio eleitoral do país. Eficiência de gestão também é a capacidade de conciliação, integração, que é o que nós estamos fazendo aqui com o polo industrial de Manaus. Quero deixar também bem claro a minha posição favorável ao polo industrial, favorável à Zona Franca, a manutenção e desenvolvimento deste polo na cidade de Manaus, considerando que São Paulo, na capital, na região metropolitana, consome quase 20% de tudo que é produzido aqui. E o Estado de São Paulo, quase 40% de toda a produção. Tanto é muito importante conhecer, interagir e capacitar o conhecimento em loco, que é o que eu vim fazer, além de participar de um grande almoço empresarial promovido pela Federação das Indústrias aqui do Estado do Amazonas. O senhor, esse seu conhecimento sobre a importância da Zona Franca aqui para a nossa região gera grande expectativa para os empresários daqui. E eles devem perguntar ao senhor sobre esse seu entendimento dessa importância. Posso, é apenas para reafirmar a minha posição de defensor da manutenção, da preservação e até da expansão deste polo. Ele gera 80 mil empregos aqui na cidade de Manaus, são 80 mil amazonenses que dependem, 80 mil famílias, dos empregos gerados pela atividade produtiva. Além disso, a capacidade de geração de renda, a capacidade de geração de empregos, que poderá ser maior, já foi até no passado, diante de uma expectativa de crescimento no ano de 2018. Teremos uma economia melhor no próximo ano. Com isso, haverá uma expansão novamente do polo, ampliação da qualidade empregatista, que já empregou 130 mil pessoas, hoje emprega 80 mil. A meu ver, vai voltar a crescer a partir do próximo ano, a partir de janeiro de 2018. E mostrar também a importância da preservação ambiental, até pela própria existência do polo. A não existência do polo ameaçaria a preservação ambiental. A manutenção de empregos e famílias com renda e com renda de qualidade é uma forma de você preservar também o meio ambiente. E apoiar, igualmente, iniciativas como da FAS, da Fundação Amazônia Sustentável, e outras que são corretamente bem posicionadas, não são de esquerda, não são ideológicas, são sustentáveis, são modernas, são eficientes, que demonstram que é melhor e mais econômico manter a árvore de pé do que a árvore tombada. Mas isso gera renda para os caboclos, para a população ribeirinho, e gera uma relação sustentável, seja na preservação da floresta, seja na obtenção de insumos que, na indústria química e na indústria farmacêutica, também são muito utilizados. É isso que eu defendo. O senhor é do PSDB, mesmo partido do prefeito de Manaus, que não está aqui na cidade, cumpre a agenda na Ásia, enfim, no exterior. E a outra coincidência entre o nome de vocês é que é também a vontade, ou a pretensão, a indicação para concorrer à presidência em 2018. O senhor defende também eleições prévias dentro do partido para definir qual vai ser o candidato? Defendo. Primeiro, toda a legitimidade que o prefeito Arthur Virgílio queira disputar, tem toda a legitimidade, tem história, tem trajetória para isso. E o PSDB tem tradição democrática também. Eu fui eleito nas prévias. São Paulo fez prévias, eu venci as prévias, aliás, não era o favorito e ganhei as prévias. E depois, venci as eleições também, em primeiro turno, com 53% dos votos na capital de São Paulo. Eu sou um defensor das prévias. É um bom caminho para o PSDB definir o seu candidato à presidência da República. Sobre o PSDB e posicionamento junto ao governo federal, caso o PSDB abandone o governo do presidente Michel Temer, como é que o senhor acredita que vai ser o entendimento com relação às reformas que já estão sendo aplicadas, a reforma da Previdência que está por vir, a reforma trabalhista, a lei trabalhista que já começa a entrar em vigor agora, a partir de sábado, foi um ponto positivo, e a reforma da Previdência? Neto, eu entendo que o PSDB veio até aqui no governo, participando do governo com quatro ministros. Se tivesse que não participar, não deveria nem ter sequer aceito o convite para participar. Mas já que chegou até aqui, eu apoiaria que fosse até abril. Abril você tem, evidentemente, uma situação nova, onde todos aqueles que são candidatos terão que se desincompatibilizar dos cargos. Naturalmente, governos estaduais, governos municipais, especialmente o governo federal, terá que fazer praticamente uma reforma ministerial. Eu diria que seria uma forma mais adequada e mais sensata para permitir que, neste momento, o governo, através do Congresso Nacional, das suas bancadas na Câmara e no Senado, Neto, pudessem concentrar a atenção para a votação, a retomada da votação, do debate da votação, da reforma da Previdência. E também começasse a reforma tributária, que também é importante para o país. Portanto, essa é a minha defesa. Agora, essa é uma decisão de governo e essa é uma decisão do partido. Conversei com o prefeito de São Paulo, João Doria, do PSDB. Prefeito, muito obrigado pela presença aqui no Banho de Cidade. Deixo a palavra para o senhor, que quiser falar com o telespectador da Band. Neto, muito obrigado. E a você que nos acompanha aqui pela Band, que, aliás, foi a minha emissora. Eu, durante oito anos, trabalhei e atuei aqui no programa Show Business, inclusive aqui na região amazônica, e através desta emissora. O meu abraço e recomendar a você que tenha esperança, acredite, confie no Brasil e exerça o seu direito. O direito de preservar o seu emprego, de lutar pela oportunidade do emprego, se você não o tem, e de confiar que o Brasil, a partir de 2018, poderá ser um país melhor, mais justo, e com uma política que atenda a você, trabalhador, aqui na região amazônica. Confie no Brasil. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira em Manaus, em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica nublado com chuva. As temperaturas variam entre 25 e 35 graus. Em Barreirinha, a previsão é de tempo ensolarado, onde as temperaturas variam entre 26 e 31 graus. No município de Altazes, o tempo fica nublado com chuva. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. E em Novo Airão, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva. Mínima de 27 e a máxima de 32 graus. Dentro das atividades do Amazonlog em Tabatinga esta semana, ações para a saúde de indígenas do Alto Solimões também estão sendo promovidas na região da tríplice fronteira com Colômbia e Peru. Essa é uma das muitas localidades carentes na Amazônia, onde crianças passam a sofrer com problemas de saúde logo nos primeiros anos de vida. Muitas apresentam doenças diarreicas e desnutrição. Apesar desses pequenos mostrarem disposição para brincar até com a chegada de estranhos, a situação é preocupante. Muito mesmo, a gente doente, muito mesmo. É remédio difícil. Os adultos também são afetados pela carência de atendimento médico em áreas em meio à selva. Quando o exército chega com especialidades médicas, a quantidade de pacientes é grande. Aqui os atendimentos estão sendo feitos para moradores de duas comunidades com predominância de habitantes da etnia ticuna. As ações de saúde visam trazer uma qualidade de vida para a população indígena dessa região. Na cidade amazonense de Tabatinga, na tríplice fronteira com Colômbia e Peru, as demandas também surgem por meio dos distritos especiais de saúde indígena, que têm limitações. Pela carência da presença da saúde, nós mantemos em todos os pelotões o atendimento médico hospitalar. O objetivo também é diminuir o consumo pelas famílias de águas contaminadas. A gente passa o hipoclorito para eles e ensina como manipular o tempo para fazer a água ficar potável. Tudo é muito difícil mesmo. Até para o médico atender o paciente que só fala a língua nativa. E a presença de um intérprete é fundamental para compreender um sintoma que pode ser grave. A feira científica e tecnológica da FUCAP começou hoje e segue até amanhã. Entre os projetos apresentados está o protótipo de uma bicicleta movida a água e que pode chegar a 50 quilômetros por hora. 38 projetos foram criados pelos 1.200 alunos de 8 áreas, entre exatas e tecnológicas voltadas para a sustentabilidade. O tema da feira deste ano, que acontece hoje e amanhã na FUCAP, é matemática e suas soluções para o planeta. O tema deles é a matemática que está em tudo. E como nós somos uma escola tecnológica, nada mais que usar matemática, sua aplicabilidade para o dia a dia. O trabalho é filtrar quais ideias para tornar viável para o mercado. A ideia foi lançar desafios para os alunos criarem projetos inovadores. Esta turma do curso de eletrotécnica elaborou o Automatec, sistema voltado para agricultura e pecuária. O investimento do equipamento de 600 reais traz uma economia de 82% em matéria-prima e mão de obra. O que ela faz hoje? Nós botamos o nosso microcontrolador para ele enrigar, fertilizar, fertilizar novamente e retirar todo o material da fertilização para o solo. A gente tem como fazer manualmente quando você estiver na sua área ou quando você tiver que se afastar por 20 dias, 30 dias ou mais, o nosso equipamento vai poder fazer isso automaticamente. E por falar em economia, já pensou em ter energia própria em casa sem depender de concessionária? Os 37 alunos criaram o gerador alternativo. O custo de 4.730 reais do equipamento gera energia de 13.6 kVA capaz de alimentar toda a casa. Através de duas baterias a gente gera uma tensão de 220 volts a partir do inversor de tensão. Esse inversor de tensão alimenta um quadro de comando 220. O 220 vai alimentar um inversor de frequência que vai alimentar um motor de indução trifásico. E o motor de indução trifásico vai gerar o gerador. E aí o gerador vai gerar uma tensão 127, que é a tensão que a maioria das pessoas usa em uma residência. Dentre tantos projetos e inovações expostos na feira, um tem chamado a atenção por aqui, a Hidrobike. Bicicleta movida a água desenvolvida para o deslocamento de pessoas em curtas e médias distâncias. Os alunos do curso de mecânica que desenvolveram o protótipo em dois meses e meio investiram 3.500 reais para deixar o experimento pronto. A bicicleta é econômica e pode alcançar 50 km por hora. Os materiais que nós utilizamos foi uma célula de hidrogênio, um motor, quatro tempos, movido a ar, basicamente. E um reservatório de água, que é o que a gente usa a água destilada. E uma bateria, nós temos o auxílio de uma bateria. As exposições acontecem no pátio externo da instituição, de 9 da manhã às 9 horas da noite. O Bande Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Bande Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Bande Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com o horário eleitoral. Em seguida, tem as principais notícias do dia, no Brasil e no mundo, com o Jornal da Bande. Uma boa noite para você e até amanhã. Fique agora com o horário eleitoral.